No segmento de Arrancadas de hoje, um autódromo com 4 pistas. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Quando se fala em Arrancadas, a primeira ideia que nos vem à mente é de dois carros alinhados lado a lado, disputando o melhor tempo nos 402 metros. Uma tradição de muitas décadas, que tem uma pequena variação no Zimax Dragway, parte do complexo Charlotte Motor Speedway na Carolina do Norte. Aqui, ao invés de dois carros lado a lado, quatro carros disputam a vitória no quarto de milha. A ideia de quatro pistas lado a lado foi um sucesso total nos últimos anos, normalmente lotando os eventos de Arrancadas em Charlotte. Outras pistas do circuito da NHRA já estão se preparando para seguir o exemplo. No Media Week da NASCAR, organizado pelo Charlotte Motor Speedway, foram apresentadas para a imprensa as novatas Courtney Force e Alexis DeJoy. Ambas vão participar da temporada inteira da NHRA Full Throttle, na categoria Funny Car. Courtney Force, filha do lendário e 15 vezes campeão mundial John Force, falou a frase do dia na sua apresentação. Ao ser perguntada se teve alguma chance de escolher a carreira que iria seguir, a resposta foi simples. Depois da apresentação das novatas, os jornalistas foram convidados para não apenas conhecerem a pista, mas para terem a chance de acelerar nela. Os jornalistas do Media Week tiveram a chance de acelerar aqui em Charlotte. A Courtney Force foi a minha coach, a minha técnica. Depois a gente mostra como é que eu me saí nas arrancadas. Force e DeJoy não apenas explicaram como funciona o pinheirinho, mas deram dicas de como fazer uma puxada perfeita. O mais rápido que eu alcancei foram 309 milhas por hora, mas tem gente que já chegou até mesmo às 314 milhas por hora, ou seja, nunca se sabe. Estamos falando de quantos segundos? 4,12 segundos, mas o recorde é de 3,99 segundos. Em 4 segundos dá tempo de pensar algo? É automático o pensamento? Quero dizer, o que acontece dentro do carro? Basicamente é um pensamento direto. Você tem que manter o carro reto, no melhor traçado, até passar a linha de chegada. Depois a reação automática é de abrir o paraquedas, puxar o freio e parar o carro. Tenho uma curiosidade. Como você sabe se venceu uma puxada? Quando você está competindo, logo na linha de chegada, tem uma luz que acende no placar, na pista do vencedor. Pode ser a sua se você vence, ou a outra pista se você perde. Depois das dicas, foi a vez de mostrar serviço na pista. Bom, agora chegou a hora de eu mostrar como é que eu me saio na arrancada. Nos 402 metros de Charlotte, o equipamento usado pela imprensa foi o Mustang 2012 de 6 cilindros e transmissão automática. Um insulto para esse tipo de pista, mas um carro muito potente para nós, meros desentendidos do assunto. Depois de cada puxada, cada participante recebia um papel mostrando os vários números de sua puxada. Bom, agora vou ver como é que eu fui. Aqui os resultados, vamos ver se eu ganhei ou não. Para entender os resultados, mais uma vez, tive que pedir a ajuda de uma expert, Courtney Force. Aqui você tem os resultados da pista da esquerda e da direita. Você estava na pista da esquerda. Aqui você teve a reação de 0,5 segundos. Tipicamente num Funny Car, a reação é de 0,01 segundos. Então, somente 5 vezes melhor do que a minha reação. É, mas estes são carros diferentes. Com controles diferentes. Também com barulho um pouco diferente dos Funny Cars. Esse foi o seu tempo nos 60 pés. Depois, tem o seu tempo nos 330 pés. Na metade da pista, nos 201 metros. E, finalmente, no quarto de milha. Você teve aqui um tempo de 14,6 segundos, com uma velocidade de 158 km por hora. Então, vendo esses resultados, eu ganhei todos os requisitos. Você ganhou, no tempo de chegada e na velocidade final. Bom trabalho. Ganhei em todos os departamentos. Vitorioso aqui, Roberto Figueiro. Depois de bater carros no Velopark e destruir carros de automodelismo, finalmente me encontrei no Z-Max Dragon. Nosso amigo Sérgio Lago também acelerou em Charlotte. Mas, como vocês vão ver, comeu a minha poeira. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Poco a pós-intervalo, falamos de auto antigo no Curva do S. Poco a pós-intervalo, falamos de auto antigo no Curva do Sérgio Lago 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 do Sérgio Lago. Obrigado.